Xuxuzetes, o vídeo de hoje é muito especial Vou mostrar pra vocês a coleção completa de Funko Pop regular Dos Incríveis 2 Muitos xuxuzetes estavam aí ansiosos Querendo que eu mostrasse logo a coleção Dos Incríveis 2 de Funko Pop Só que eu queria assistir o filme primeiro, né xuxuzetes O filme estreou essa quinta-feira Eu já fui assistir com a minha tropa de elite Claro, né, na quinta-feira mesmo Inclusive mostrei tudo lá pelos stories Então se você não me segue lá no Instagram Corre pra me seguir Porque eu tô sempre lá no Instagram Fazendo stories todo dia Postando foto, rola sorteio por lá também Então não deixa de me seguir no Instagram E se você é novo também aqui no canal, seja muito bem-vindo Meu nome é Renata, mais conhecida como Xuxu Já vai logo clicando aí no botãozinho pra se inscrever E deixando seu like, que é super importante Xuxuzetes, essa coleção aqui Olha, eu vou dizer uma coisa, está um arraso O filme também foi muito legal Gostei pra caramba Tão bom quanto o primeiro Acho até que eu gostei um pouco mais Desse segundo filme, tá O filme tá muito show, muito legal Me diverti muito Pra mim a estrela do filme foi o Zezé Ele se destacou muito nesse filme, né No primeiro nem tanto Mas nesse o filme focou bem no Zezé Eu achei muito legal E também a mensagem que o filme passa Achei uma mensagem bem especial Principalmente pra mim que sou mulher, né Porque o Senhor Incrível dessa vez É que fica em casa cuidando dos filhos, né E a mulher elástica que vai pra rua trabalhar Que é a estrela dessa vez Eu gostei bastante dessa abordagem, né Que o filme traz aí, tá Principalmente porque eu sou mulher Me identifiquei bastante, né Xuxuzetes, claro A coleção completa de Funko Pop regular, tá A Funko fez muitos pops exclusivos Dessa coleção, Xuxuzetes Não tá dando pra acompanhar a Funko A Funko tá ligada no modo turbo Eu não tô conseguindo acompanhar, tá É muito pop pra comprar Os exclusivos são sempre mais caros Então não deu E eu só comprei dessa vez um Chase, tá A coleção completa regular São de oito pops Que já é uma coleção grande, né E eu comprei mais um Chase da Violeta Que eu vou mostrar pra vocês Então aqui nós temos nove pops Vou começar mostrando pra vocês O pop do gelado, tá Ele tá muito bonito esse pop, tá E o personagem também é muito legal No filme eu gosto bastante Ele é engraçado Ele também aparece bastante no dois, tá Eu gostei bastante Essa aqui é a frente da caixa do gelado O número dele é o 368 Lateral da caixa Mostrando o desenho do pop E atrás mostrando todos os pops da coleção Os oito no caso, tá Oito pops regulares Que é a coleção toda E vou dizer uma coisa, viu A Funko arrasou na coleção toda E esse pop do gelado, Xuxuzetes Tá muito lindo Tá super bem feito Ele aqui, né Naquela posição Fazendo gelo Tá com disco aqui no pé Como se ele estivesse escorregando No próprio gelo que ele faz, tá Tá muito lindo Dá um pop grande, né Ficou grande por conta desse gelo Que fizeram aqui embaixo E tá um pop muito show Do gelado A cara do personagem, né A Funko mandou bem pra caramba Tá super bem feito Não tem nenhuma falha de pintura Tá muito legal mesmo O pop do gelado E agora eu vou mostrar pra vocês A estrela do filme Na minha opinião Tá, Xuxuzetes Que é o Zezé Os nomes aqui na caixa Estão escritos em inglês Eu tô falando em português Mas aqui na caixa Tá escrito Jack Jack Porque é o nome dele em inglês Tá muito lindo o pop do Zezé Essa é a frente da caixa O número é o 367 Lateral da caixa Atrás mostrando todos os pops da coleção Esse daqui é o pop regular do Zezé A Funko fez vários pops exclusivos do Zezé Cada um mais lindo que o outro Tem o Zezé pegando fogo Tem o Zezé transformado num monstrinho Tem o Zezé com a cabeça prata Tem vários pops exclusivos do Zezé Todos eles estão lindos Mas infelizmente eu não pude comprar Só comprei esse regular mesmo Já fiquei bem satisfeita Porque tá muito lindo o Zezé É um fofo Ai, ele arrasou no filme Adorei o desempenho do Zezé no filme Tá, ele tá pequenininho Claro, ele é um bebê, né Xuxuzete É, veio também com a base de acrílico, tá Tirando o gelado Todos os outros pops vieram com a base de acrílico, tá E o Zezé não tá diferente não Ele tá muito bonitinho Vou medir pra vocês Porque como ele tá bem pequenininho Os pops normalmente tem 10 centímetros Só que o Zezé tá bem pequenininho Vou medir primeiro Tirando o cabelinho dele, tá Olha, ele tá com 7 centímetros Só o corpinho do Zezé E medindo com o cabelinho Tá dando 8 centímetros Ele tá menorzinho Porque ele é um bebezinho Mas tá muito lindo Eu tô apaixonada pelo pop do Zezé Vamos agora para o pop do Flecha O Zezé também tá escrito em inglês, tá O nome dele aqui na caixa Frente da caixa do pop do Flecha O número é o 366 Lateral da caixa Mostrando o desenho do pop Como sempre E atrás mostrando a coleção completa regular O Flecha também está uma gracinha Uma coisa que eu gostei muito É que a Funko fez todos eles, né Com a roupa e com as máscaras, né Então eles estão bem parecidinhos, né Com essa roupa Tá muito fofinho Todo mundo combinando Também vem com a base de acrílico, tá Xuzé, isso é uma coisa que eu gosto De sempre reforçar nos vídeos Tá, pra quem tá começando a coleção agora Então sempre dá uma olhadinha no pé Se tiver furinho no pé Tem base de acrílico Eu adorei essa coleção Dos Incríveis 2 E o Flecha também está muito lindo Vamos agora para o pop do Sr. Incrível Também está escrito aqui em inglês Tá, Xuzé Muito bonito que está o pop dele Número é o 363 Frente da caixa Lateral da caixa E atrás, como sempre Mostrando todos os pops regulares da coleção, tá Eu adorei também o desempenho do Sr. Incrível no filme Porque mostra ele em casa cuidando dos filhos, né E mostra bem como é difícil Pra reforçar aí o papel das mães Como é importante, difícil, né O papel das mães de cuidar dos filhos E tá muito legal o pop dele Tá lindo, tá bem imponente Tá super bem feito também A cara do Sr. Incrível Olha a Funko arrasa, né A Funko arrasa E os pops novos estão cada vez melhores Cada vez mais bonitos Mais caprichados Mais rico em detalhes Mais bem feitos O Sr. Incrível, por exemplo Não tá com defeito nenhum Tá muito bem acabado Muito lindo também Tô apaixonada Agora para a estrela do filme A Mulher Elástica Aí o pop dela tá muito lindo E tá idêntico ao personagem mesmo Tá? Do desenho Olha só Essa aqui é a frente da caixa O número dela é o 364 Lateral da caixa E atrás, como sempre Mostrando todos os pops regulares Da coleção A Mulher Elástica A Funko também fez um pop dela Exclusivo Muito bonito Com outro uniforme Mas Da Target Difícil pra caramba De conseguir Muito caro Não deu Infelizmente Xuxuzetes Mas eu gostaria muito De ter o outro pop Também da Mulher Elástica Porque também tá muito lindo Também veio aqui a basezinha de acrílico Precisava Porque a cabeça dela é bem grande O corpinho dela é bem fininho Ela tá muito charmosa Cara, tá muito caprichado Esse pop da Mulher Elástica E agora chegou a vez da Violeta Ai, a Violeta também tá muito linda Ai, menina Eu vou falar que tá muito lindo Muito lindo Eu tenho que ser repetitivo Porque tá lindo mesmo Essa coleção tá show Xuxuzetes Tá? E o pop da Violeta Cara, tá muito show Essa aqui é a frente da caixa O número dele é o 365 É, lateral da caixa A Violeta, Xuxuzetes Tá muito show Ela também se destacou bastante E o pop dela Não podia ser diferente, cara Tá muito lindo Tanto que eu não resisti Comprei o Chase dela E eu vou dizer uma coisa pra vocês Xuxuzetes Tá até difícil É, pra escolher Qual é o pop mais bonito Dessa coleção Eu não tô conseguindo, tá? Ela segurando aqui Essa bola, né De plasma Do campo de força Que ela faz Que eu nem sei direito Qual o nome disso aqui Tá? Tá daquele campo de força Lá que ela faz Que é um dos poderes dela Além de ficar invisível Né, Xuxuzetes E esse pop dela Sinceramente Olha, também Tá muito bem feito O meu não veio com defeito Nenhum de pintura De nada O acabamento Tá ótimo Também tô gamada Nessa Violeta aqui E agora chegou a vez Do Chase Muito lindo Arrasou Arrasou A Funko arrasou Vê se vocês vão concordar comigo Olha isso aqui, Xuxuzetes Olha esse Chase Ela está toda transparente Como se ela estivesse invisível Não dava pra resistir, né Xuxuzetes? Só um Chase lindo Maravilhoso desse Da Violeta invisível E agora vamos para o vilão do filme Xuxuzetes Que é o hipnotizador Que a Funko também fez ele na coleção Que bom Porque é sempre bom a gente ter os vilões Eu pelo menos adoro Essa é a frente da caixa Do hipnotizador Lembrando que Aqui está escrito em inglês Está o nome dele Mas em português Quer dizer hipnotizador, tá? O número da caixa é o 369 Lateral da caixa E atrás Como sempre Vocês já sabem Tá simples o pop dele Porque ele não tem muitos detalhes mesmo Mas tá muito, muito idêntico Ao vilão Do filme, tá? Eu não posso falar muito Xuxuzetes Porque não posso dar spoiler, tá? Inclusive sou super contra A spoiler Então não deixem aí nos comentários Nenhum spoiler, por favor Para quem ainda não viu o filme, tá bom? Vamos respeitar quem ainda não assistiu Está bem a cara mesmo lá do vilão E eu gostei bastante Porque eu adoro os vilões, tá? Eu gosto muito de ter os vilões na coleção E estou gostando muito Que a Funko nas últimas coleções Tem feito sempre os vilões também Então esse aqui é o hipnotizador Que é o vilão E agora por último O outro vilão também Que a Funko fez Eu vou ser bem sincera Xuxuzetes O pop dele Esse aqui é o escavador, tá? O pop dele está muito legal Está bonito pra caramba Está até muito mais bonito Do que o hipnotizador Porém eu achei desnecessário A Funko fazer ele, tá? Nessa coleção Eu preferia mil vezes Que a Funko tivesse feito a Edna Fiquei muito frustrada Da Funko não ter feito a Edna Eles até vão fazer aí Uma Edna bebê Mas que vai ser exclusiva Da Comic Con de San Diego Desse ano de 2018 Mas eu queria muito Que a Funko tivesse feito Um pop da Edna mesmo Normal Nessa coleção Num lugar, por exemplo Do escavador E agora depois do meu desabafo Xuxuzetes Vamos seguir aqui no unboxing Do escavador Essa é a frente da caixa O número dele é o 370 Lateral da caixa E atrás Não vou mostrar Porque vocês já sabem É tudo igual, tá? O pop dele está bonito Está bem feito Está pesado Pra caramba, tá? É o mais pesado Está pesadão Está bem rico em detalhes Se colocar o hipnotizador Do lado dele, por exemplo Vocês vão perceber que O escavador está muito mais rico Em detalhes Está chamando muito mais atenção Está muito mais bonito E essa é a coleção completa Xuxuzetes regular De Funko Pop Dos Incríveis 2 Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei a coleção toda Deixei nos comentários Para mim dizendo Qual foi o pop Que vocês mais gostaram Dessa coleção, tá bom? Uma beijaca bem grande Bem especial da Xuxu Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau